Andando um dia na rua notei Alguma coisa caída no chão Bem curioso aquilo peguei E sem querer esfreguei minha mão O tal negócio explodindo fez fumaça no ar Meio amedrontado não saí do lugar Um cara em minha frente de repente surgiu Sem que eu soubesse de onde ele saiu Me agradecendo disse pode pedir Todos seus desejos eu terei te cumprir Exitei, porém, topei Eu já sabia a história de cor E apressado pedia melhor Garota para comigo ficar E muita grana para farriar Mas não sabia que o gênio era malandro demais Conquistou meu broto me passando pra trás Falsa era o dinheiro que ele me arranjou Quando bronquiei disse que pobre ficou E jamais um broto conseguiu namorar Muito me implorou pedindo para ficar Evitei, porém, deixei E lá de casa não quer mais sair Só sei dizer que com ele aprendi A não querer tudo fácil demais Pois tudo fácil o valor nunca traz O tal negócio explodindo fez fumaça no ar Um cara em minha frente de repente surgiu Sem que eu soubesse de onde ele saiu Me agradecendo disse pode pedir Todos seus desejos eu terei te cumprir Exitei, porém, topei Eu já sabia a história de cor E apressado pedia melhor Garota para comigo ficar E muita grana para farriar Mas não sabia que o gênio era malandro demais Conquistou meu broto me passando pra trás Falsa era o dinheiro que ele me arranjou Quando bronquiei disse que pobre ficou E jamais um broto conseguiu namorar Muito me implorou pedindo para ficar Exitei, porém, deixei E lá de casa não quer mais sair Só sei dizer que com ele aprendi A não querer tudo fácil demais Pois tudo fácil o valor nunca traz